Evangelho do dia. Exaltação da Santa Cruz, festa. 14 de setembro de 2019. Evangelho, São João, 3, 13 e 17. É necessário que o Filho do Homem, seja levantado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, 3, 13 e 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para que todos os que nele crerem, tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que não morra, todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo, para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da Salvação Revolução